Música Sabem como é que a gente começa a matéria aqui na Vivara? Agarrada! Isso aqui é o que? É um protetor de colchão, um piloto, eu sei que é conforto, né? É conforto, é conforto e proteção, Carmen. Ele é um protetor de colchão, mas ele vai além, a gente diz que ele é um protetor hybrid, por quê? Porque ele também te ajuda, ele não é um piloto, mas ele tá quase sendo. Mas ele dá um conforto, ele dá um conforto, ele deixa o toque mais suave, mais macio no teu colchão, é muito, muito bom. Então a Vivara é demais, né gente? Agora, Carmen, por que usar protetor, né? Por quê? Eu tô olhando pra esse líquido azul e quero entender o que é isso. Isso daqui é uma das coisas mais interessantes. Quando a gente descobriu o Bruno, que é o proprietário da empresa, teve um seminário nos Estados Unidos, e o pessoal mostrou pra ele isso e ele trouxe até pra gente trazer prestação de serviço pra os nossos clientes aqui. E quem tá escutando, quem tá ouvindo, isso aqui não é pra avivar, tá, Carmen? Isso aqui, ah, tem tão avivar, quer que eu compre protetor de colchão. Não, é informação pra qualquer protetor de colchão que tu comprar. Essa garrafinha aqui, ela tem 250 ml. O que que significa isso? O que que isso aqui... Isso aqui é uma representação, Carmen, tá? De um estudo científico da quantidade de líquido que a gente perde em uma noite... Eu não acredito. É verdade. Em uma noite de sono em cima do colchão, por pessoa. Sério? Sério. Por pessoa. Claro, aqui tá a média, né? Uma pessoa mais alta, mais pesada, perde mais, uma outra menos, verão vai perder mais, inverno menos. Claro. Mas a média, a média é 250 ml por noite, por pessoa. Imagina o resultado que fica esse colchão. Tem um comercial muito bacana no YouTube, eu vou me lembrar daqui a pouco e vou te passar depois, que eles mostram o que que acontece no colchão depois de 10 anos. Eles despejam uma piscina olímpica em cima do colchão. É a quantidade de líquido que tu colocou no teu colchão. Que loucura, hein? É um absurdo. Então, o que que significa isso? Significa o seguinte, se eu não boto o protetor, Carmen, todo esse líquido vai pro colchão. Tá, Gabriel, mas porra, eu acordo de manhã e nunca vi isso. Claro, porque não é despejar em cima. Claro. Ele vai ao longo da noite. Vai absorvendo. Vai despejando, vai evaporando. Então, tu não despeja de uma única vez tudo, né? Então, ó, gente, o protetor de colchão, ele não serve só pra deixar o colchão sem nenhuma mancha. Exatamente. Ele sempre novinho. Ele serve também pra absorver esses líquidos que a gente... O uso, Carmen, do protetor de colchão aumenta em mais ou menos 40% da vida útil do teu produto. Isso é incrível. Não é que ele vai durar mais, mas ele vai impedir de durar menos. Eu sei que as promoções aqui na Vivar já terminaram. Verdade. Ah, que pena, né, gente? Eu quero saber se as minhas telespectadoras do Feminíssima, se vierem em qualquer uma das Vivar e quiser aproveitar e adquirir um produto Vivar, se tem algum desconto. Olha só, muito legal que tu tá falando sobre isso. Empresa que tem promoção o ano inteiro, não tem promoção. Sem dúvida. Porque se o ano inteiro o preço tá com promoção, então não é promoção. Aquele lá é o preço. Na Vivar não é assim. Quando a gente dá desconto, ele é de verdade. A gente não tá com nenhuma campanha. Mas vai ter um desconto de verdade? Vai ter desconto de verdade, sim. Parceria, parceria, né? Parceria de verdade. Então tá. Pessoal, dou Feminíssima. Quem disser na loja, que viu... E assim, pra ter certeza que não é papo, chega na loja, negocia, não fala nada. Quando eu conseguir arrancar tudo que acha que vai poder conseguir arrancar, aí ele diz não, mas eu assisti o Feminíssima da Carne. Aí vai ganhar 40% de desconto. Gente, isso aqui é parceria, sabem por quê? Porque seguro entender de você, meu filho, eu conheço ele há muitos anos. Você pode adquirir qualquer produto Vivar, nas diversas lojas Vivar em Porto Alegre, aqui na Casimiro de Abreu, no VIP, que é onde nós estamos gravando. Shopping Iguatemi, Bourbon Country, Ceará. Ceará. E agora, início de setembro, a gente tá inaugurando uma loja nova, conceito. Assim, Carmen, eu não tenho nem como descrever, vale a pena ela conhecer. Não, não para, né? Na Quintino. Vocês vão ver o que é. Isso aí, semana que vem tem mais Vivar pra vocês.